No sábado, a Força Tática prendeu dois autores por furto em uma residência, também aqui em Translagoas. A polícia estava em patrulhamento na Vila Piloto. E aí, a hora que o pessoal, esses indivíduos acabaram vendo aí a polícia militar, jogaram aí uma mochila junto com o comparsa e acabaram fugindo aí a pé, pulando muros aí de várias residências ali na Vila Piloto. E aí, o primeiro autor, Oana, foi recapturado. Dezoito anos, foi detido na Rua 30. Os policiais localizaram em sua posse a quantia de cem reais em dinheiro. Ele relatou que tinha praticado aí o furto pelo bairro Setsu, afirmando que na mochila havia um Xbox e que tinha deixado uma televisão escondida em um matagal. Já o segundo, dezenove anos, foi detido na Rua 35, durante busca pessoal, localizado aí uma pulseira, uma pulseira dourada aí, também mais cem reais. E ele confessou aí a participação de furto. E a equipe constatou, Ana, que um, um, hein, um desses autores aí, ó, tem registro 34 ocorrências, 34, é até difícil da gente falar aqui, ó, um deles, 34 ocorrências aí por furto, viu? Já o outro tem 30 passagens por furto, ambos receberam prisão, né, receberam voz aí de prisão e foram encaminhados à delegacia de polícia civil e aí foram também para o presídio de segurança média aqui em Transagoas. Um com 34 passagens, o outro com 30, um com 18, o outro com 19 anos, é o que chama atenção. 30 vezes aí já passaram, mais de 30 vezes passaram aí, né, pela polícia e não tem jeito. Continua furtando, continua roubando, Ana. Albert Silva, eu vou te falar uma coisa, viu? A gente fica até espantada em saber isso. É, somando as ocorrências de ambos, dá mais de 60 ocorrências, mais de 60 furtos praticados por esses dois jovens aqui em Três Lagoas. E cada um com 30, com essa idade, então começaram a praticar crime muito cedo, né? Desde adolescente já estão na prática aí do crime. É o que dá para perceber, né, Ana? 30 passagens, outro com 34, né? Então tem uma lista aí extensa de passagens pela polícia, deve estar começado aí por volta dos 15, 16 anos, mas não tem jeito, né? Roubam, furtam e não tem jeito, Ana.